Olá, aqui é a Niele do canal Niele Mania de Crochê e aqui a gente vem com mais uma dica, né? Aqui no nosso canal a gente já mostrou, né? Temos lá a flor rasteirinha, né? Grande e tem essa mini rasteirinha também para aplicação, né? Que fica em tapetes, o trabalho que você quiser, né? Tá trabalhando, fica muito bom. Eu vou estar mostrando para vocês como eu faço a aplicação, tá bom? Eu indico essa aplicação porque eu faço para minhas clientes, nunca dura, fica, fica fixo, não corre risco de você, de soltarem as flores, tá bom? O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar uma linha da mesma cor do trabalho, tá bom? Eu dou uma volta para você ter noção de quantidade de linha. Você pega um tanto de linha, assim, ó, que dê a volta no trabalho, né? Que solte pelo menos um pouquinho aqui a mais, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa linha aqui. Eu vou estar usando uma linha de tapeçaria, olha aqui, ó. Ela é uma média, tá bom? Eu vou estar usando ela para mim estar prendendo essa flor no meu tapete, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a linha aqui dentro da agulha, né? Eu coloquei, ó. Eu vou estar deixando aqui solto. Por quê? Eu já vou te mostrar por quê. Eu vou dar a volta e aonde eu iniciar, eu vou terminar. E aí, eu vou prender ponta com ponta aqui pra ficar bem preso, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Coloquei, você coloca lá onde você quer que fique a flor da maneira que você quiser, né? No centro, nas laterais. Nessa aqui, eu vou fazer duas laterais, né? Eu vou pôr três em um cantinho e outras três aqui, né? Então, essa aqui, eu vou querer que ela fique aqui. Eu vou estar começando, iniciando assim, ó. Eu vou pegar na ponta da flor. E vou estar deixando esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, é quando eu vou dar a volta, vou encontrar outro e vou prender aqui, tá bom? E aqui, eu vou, como de uma maneira, costurando, prendendo. Olha aqui. Eu prendi aqui, ó, bem aqui. Bem debaixo, aonde tem o ponto que, né, fica a flor, eu também vou prender aqui, ó. No cru aqui, pego uma linha e venho prendendo. Olha lá, ó. Prendi, né, ó. Ficou aqui, ó. E cima, embaixo, né? E venho seguindo. Venho seguindo. Pelo menos, cada pétala aqui, eu vou pegar em cima e vou pegar embaixo. E venho costurando, tá bom? E venho assim. E vou fazer assim na volta toda. Vou fazer em todas as flores, até eu chegar aqui nessa volta e prender aqui, tá bom? Eu vou dar uma volta aqui pra vocês verem. Olha, voltando agora, eu dei toda a volta, né, costurando como eu falei pra vocês, ó. E, ó, a linha deu, né, sobrou só um pedacinho. Aqui, encontrando as duas pontas, eu vou prender aqui, né, eu puxo a linha, né, aqui, ó. Eu vou amarrar bem, que vai ficar debaixo do trabalho, ó lá, ó, bem debaixo. Olha como é que fica preso, olha. Muito preso, não corre risco de sair, né? E, olha, eu vou mostrar pra parte de baixo. Olha lá, o seu trabalho fica bonito, o acabamento bem feito, olha, não aparece. Porque a gente fez, né, costurou e fica bem preso. E isso, como eu vou fazer aqui, ó, quando eu fazer essa pétala, eu vou prender aqui por cima. Porque eu venho nas laterais prendendo. Ah, eu quero outra flor. Qualquer flor que você queira prender as pétalas e fique, assim, fixado, você pode tá bom. Então, essa é só uma dica. Por quê? Dependendo como a sua cliente, como você for lavar o trabalho, ou ela for lavar o trabalho, né, isso não corre o risco de sair, né? Fica um trabalho, assim, pra, né, pra não ser desfeito mesmo. Rematei a linha, né, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra ainda ficar um acabamento bem bom. Eu venho com a cola quente, ó, bem quente aqui. E eu venho aqui, ó, nas beiradinhas, bem rente aqui, ó, eu venho colocando a cola bem na beiradinha e vou colando. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocando aqui nas beiradinhas e vou colando. Eu não vou colar inteiro, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Bem aqui onde eu colo. Eu vou colocando, colando todas as beiradinhas, por quê? Aqui, ó, ainda fica assim mesmo, você costurando, fica isso aqui saltadinho. Às vezes vai lavar, né, com o tempo. Você colando aqui, ó, não sai. Vai ficar bem firminho. Eu vou costurar todas as flores, vou passar cola, né, essa cola quente aqui, ó, que eu uso, tá bom? Essa não sai do tecido, tá bom? Eu uso nos tapetes, é, faz anos que eu estou com eles e não sai, tá bom? Olha lá como fica baixinho. A diferença da onde tem a cola e da onde não tem a cola, né, ó. Fica bem preso, fica bem retinho. Tem gente que gosta que é tapete retinho, né, bem assentadinho. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer todo o acabamento, venho passando a cola quente em todas as laterais, tá bom? Pra mostrar pra vocês a minha maneira de tá aplicando as flores no nosso trabalho, tá bom? Agora, voltando, né, com toda a aplicação pronta, eu fiz um jogo de tapete, né, com essa aplicação e colei também algumas folhinhas também que aí no canal eu tenho a videoaula também mostrando, fazendo essas folhas, né? Como eu passei pra vocês, né, eu coloquei duas opções, né, você costurando e depois fazendo acabamento. Quero mostrar pra vocês, olha como é que fica. Essa aqui, né, eu costurei como eu mostrei aí e passei a cola nos cantinhos aqui pra ficar. Olha como fica lisinha, tá bom? Ah, mas eu não quero passar cola, só fazer uma costura bem justinha, cantinho a cantinho também, olha aqui, ó. Essa sem a cola, ó, também fica bem. Você costurando, né, nas beiradinhas, fica um trabalho bonito e não corre o risco de tá soltando, né, o seu trabalho. Olha, as folhas da mesma maneira, olha, todas bem presas, ó. Como eu da mesma maneira, usando a mesma linha, né, você costura nas laterais também. Eu costurei com a mesma linha o barbante, mas você também pode estar usando uma linha, né, no mesmo tom, mas também numa linha de costura e costurando com a linha também. Isso vai do acabamento, ó, isso não interfere nas pétalas. Olha como fica bonito, você tem que deixar a pétala livre e costurando por baixo, ó. Ó, ela tá presa, ó, tá costurada por baixo e mesmo assim, né, tá bem presa e bonita e fica um jogo bonito, como você viu aí na foto, tá bom? Tem aí mais dicas no nosso canal, tá bom? Desse bico aqui também, do bico duplo, tá bom? Tem todo o nosso trabalho também no Face, lá no Aniel, Mania de Crochê também tem, tá bom? Você gostou aí da dica? Quer mais alguma coisa? A gente sempre tem mostrando aí pra quem gosta de acompanhar passo a passo em vídeo. É o que estão pedindo, a gente tá colocando aí pra tá sempre ajudando, tá bom? Gostou? Curte aí o vídeo, se inscreva no canal pra tá conhecendo os demais, tá bom?